Nós continuamos com a nossa cobertura especial aqui em Brasília, a repórter Carolina Becker. Tem mais informações sobre o trabalho dos militares e agentes de saúde aqui na região centro-oeste e na região norte também. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Hoje é o dia nacional da mobilização Zika Zero. Mais cedo a presidenta Dilma Rousseff esteve no Rio de Janeiro participando das ações. Ministros também estiveram em várias cidades. 220 mil militares estiveram nas ruas visitando residências e orientando a população. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também participou das ações e disse que não faltarão recursos para o combate ao mosquito. Nosso principal desafio, nossa principal obrigação como autoridades públicas é combater a disseminação dessa doença. E hoje isso é combater a reprodução do mosquito. Não faltará recursos para o combate à Zika, para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Essa é uma prioridade nacional, esse é um esforço de Estado que todos nós estamos participando. E agora nós vamos a São Paulo falar com a repórter Luana Kari, que tem as informações sobre a mobilização na capital paulista. Luana, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos. A mobilização em São Paulo se encerrou agora às 4 da tarde. E quem vai dar todos os detalhes de como foi esse dia de trabalho aqui na capital paulista e no Estado de São Paulo é o Coronel Giovanni Pupi, o oficial de operações do Comando Militar do Sudeste. Coronel, já tem um balanço desse dia de hoje? Boa tarde a todos. Nós tivemos 46 municípios visitados em todo o Estado de São Paulo, sendo que até 17 deles, não tendo organizações militares, foram alcançadas, tendo em vista o emprego da aviação do Exército, que levou tropas até este município. Eram os municípios até com áreas mais censitárias, mais críticas de problemas com a Aedes aegypti. Esses municípios foram alcançados com o emprego de meios da aviação do Exército. E vocês encontraram alguma dificuldade nesse trabalho? Alguma resistência da população? Não, muito pelo contrário. A aceitação e a receptividade da população foi muito grande para com o Exército. O Exército considerou o dia de hoje um dia de grande sucesso da missão, tendo em vista o pouco tempo que nós tivemos para o emprego da tropa. Agora o trabalho continua, né, Coronel? Exatamente. Nós estamos aí entrando logo na segunda-feira com a visitação junto com a agente da Defesa Civil em todas as residências. O trabalho continua até junho. A quarta fase é uma fase de divulgação dentro das escolas, onde nós estamos preparando algumas palestras em todos os níveis de escolas, tanto municipal, estadual e particulares. Para que se crie essa consciência de cuidado. Exatamente. A quarta fase é uma fase que a consciência passa a ser a nível cultural. Você criar uma cultura na sociedade de combate a este Aedes aegypti. Ok, Coronel Pupi, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Jaime, nós estamos aqui na sede do Comando Militar do Sudeste. Aqui atrás, só por curiosidade, tem uma réplica de independência ou morte de Pedro Américo, um quadro de 1888. E é bem isso que a gente busca mesmo, independência e ficar livre desse mosquito Aedes, que já causou muito problema aqui no Brasil. Voltamos com você. Luana, muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado ao Coronel também. Como ele disse, missão dada é missão cumprida. Em Alagoas, quem participou da mobilização nacional Zika Zero foi o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Ele destacou que muitos focos do mosquito Aedes aegypti estão dentro das casas. Por isso é importante que cada brasileiro faça a fiscalização e a limpeza periódica do próprio lar. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, também participou neste sábado em Maceió do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Ao lado de outras autoridades e militares, Edinho Silva visitou algumas residências e numa delas, que estava abandonada, o ministro encontrou o foco do mosquito Aedes aegypti. No caso do Aedes aegypti, 80% dos criadores estão dentro das residências, dentro dos locais privados. Então, se nós não tivermos a população consciente destruindo os possíveis criadores, portanto impedindo que o mosquito não se reproduza, nós não conseguiremos, neste momento, enfrentar a doença. E o ministro das cidades, Gilberto Kassab, também participou da mobilização, só que em Mato Grosso. Ele visitou casas em Cuiabá. Eu mesmo, acompanhado do governador, do prefeito da capital, fiz, participei da comitiva que fez as visitas, orientando as famílias, né? E, efetivamente, a orientação é impressionante, como ainda há muitos conhecimentos de como enfrentar o mosquito. E essa é a razão da importância das visitas e das campanhas educativas através do meio de comunicação. O vilão que nós estamos enfrentando quando a gente quer acabar com o mosquito é a água parada. É isso aí. E em Pernambuco, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, acompanhou a mobilização contra o mosquito. Entramos nas casas, identificando pocos de mosquitos em várias casas. A gente viu que as famílias já estão cuidando. Os vasos já estavam sem aquele pratinho que coleta água. As famílias já estavam preocupadas. Mas em outros lugares a gente achou pocos do mosquito e usou isso como um momento de concentração da comunidade, colocando o larvicida e dando orientação de o que fazer com aquela água parada. Então, foi bastante educativo, mas também uma ação de combate. E na Bahia, seis mil militares das Forças Armadas, junto com profissionais do Estado e municípios, estão nas ruas para orientar a população sobre o combate aos criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do vírus zika. O reforço militar estará distribuído em 31 municípios do Estado. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, esteve em Salvador e falou sobre a mobilização. Ele convocou toda a população a fazer parte desse esforço. Não basta só o exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias militares, os corpos de bombeiros, os agentes de combate às endemias, agentes comunitários de saúde. Tudo isso não é o suficiente. O governo federal, os governos estaduais, os governos municipais estão fazendo um esforço máximo que nunca houve no Brasil. Mas, mais do que isso, o mais importante, o imprescindível, o indispensável é a participação, a mobilização da sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira, junto com o governo, tem que ganhar essa causa. Tem que abraçar essa causa nacional de defesa da saúde pública, que hoje não é uma causa só do Brasil, é internacional. O Ministério da Saúde divulgou em suas redes sociais nota de esclarecimento sobre o uso de larvicidas. De acordo com as informações, não há nenhum estudo epidemiológico que aponte a associação entre o larvicida periproxifem e a microcefalia. O Ministério esclareceu também que somente sugere o uso de larvicidas recomendados pela Organização Mundial de Saúde. O Ministério da Saúde enfatiza ainda que só recomenda essa utilização de larvicidas em locais que armazenam água e que não estejam protegidos. Hoje, mais cedo, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul anunciou a suspensão do uso do periproxifem sob a alegação de haver riscos relacionados à microcefalia. E não deixe de participar do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Durante todo este sábado, ao longo da programação aqui na NBR, nós estamos acompanhando a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do zika vírus. Outras informações você confere no site Combate a Edis, anote aqui o endereço, .saude.gov.br. E você também pode participar da nossa cobertura especial. Envie fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro e na sua cidade pelas nossas redes sociais. Anote aí o número do nosso WhatsApp, salve aí no seu celular, 6198602590, nosso Twitter, twitter.com.tvnbr, e o nosso Facebook, facebook.com.tvnbr. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.